Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E um homem foi executado a tiros no centro da capital. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, um homem ainda não identificado foi morto a tiros aqui nesta esquina da rua Tamandaré, no centro da capital. Segundo informações da polícia, um homem em um carro teria efetuado os disparos. O crime aconteceu por volta das 7 da noite. Segundo a polícia, um homem em um carro chegou no local, desceu do veículo e efetuou três tiros contra a vítima. O assassino fugiu após os disparos. A polícia informou que os populares não quiseram passar mais informações. O que se sabe é que o homem já vinha sendo perseguido. Até agora, esse já é o terceiro caso de homicídio só aqui na Tamandaré. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Mais de 1.300 casos de violência contra menores já foram registrados este ano aqui em Manaus. O número de crimes contra os pequenos aumentou no ano em que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 27 anos. Hoje, com 14 anos, essa adolescente lembra bem o motivo pelo qual chegou neste abrigo com mais quatro irmãos pequenos. Eu tive certos problemas na infância com meu irmão e isso envolveu a minha família e teve várias discussões e a gente acabou vindo parar no abrigo. Quando tinha 10 anos, a jovem também foi vítima de violência sexual de alguns familiares. Começou a estudar tarde, só depois que veio morar aqui. Mas o esforço fez ela garantir uma vaga no colégio da Polícia Militar. Eu pretendo ingressar no exército e assumir uma área de enfermagem lá, porque assim eu tenho esse desejo no meu coração de cuidar das pessoas. Este abrigo cuida de 22 crianças e adolescentes que tiveram a infância interrompida por algum tipo de violência. Então as crianças chegam de forma bastante, problemas psicológicos e sociais e a gente vai trabalhando. Além da violência física, a pior mesmo é a psicológica, que deixa sequela para a vida toda, porque a maioria dos casos acontece dentro da casa da própria vítima. Mas elas chegam muito debilitadas com a questão psicológica, choram bastante. A gente tenta trabalhar essa situação, que são coisas muito pessoais de cada criança. Um vazio daquilo que era para ser uma infância feliz, mas por causa de uma sequela, acabou marcando uma vida inteira. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, só nos cinco primeiros meses deste ano, 1.317 crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência aqui na capital. Se for mais a fundo, dados da SSP apontam que uma criança ou adolescente é vítima de violência a cada três horas na capital. Os que mais são registrados são abandono de incapaz, maus tratos, lesão corporal, violência doméstica e os crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual como um todo, estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição. 133 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro de vulnerável nos cinco primeiros meses deste ano. Mas o crime de lesão corporal lidera a triste estatística com 328 registros. No início deste mês, uma menina de apenas quatro meses de vida morreu no pronto-socorro Joãozinho. A suspeita da polícia é que ela tenha sido vítima de maus tratos pelo pai dela. Já no mês passado, o corpo de um bebê de aproximadamente dois meses foi encontrado boiando no Igarapé do São Jorge, zona oeste da capital. Então a gente precisa saber se ela está em segurança e se ela vai retornar para o seio do possível agressor ou se ela vai retornar para a condição de vulnerabilidade em que antes ela se encontrava e na hora do registro ela se encontrava. E nesta quinta-feira, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 27 anos. Mas a luta contra a violência de crianças e adolescentes não é só da polícia, de abrigos e de outras instituições protetivas, mas sim de todos nós. E na noite desta segunda-feira, um policial militar reagiu a uma tentativa de rapto. Ele foi atingido de raspão, mas conseguiu atirar em um dos bandidos. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o capitão da polícia militar, Marcelo Cruz, foi baleado na noite desta segunda-feira durante uma tentativa de assalto no conjunto Shangri-La 2, no Parque 10, aqui na zona centro-sul da capital. Segundo informações da PM, Marcelo chegava em casa com a família quando foi abordado por quatro homens armados que estavam em carro modelo Voyage. Eles renderam o policial e tentaram tomar o filho dos braços da esposa do capitão. Para evitar que a criança fosse levada, o policial reagiu, houve troca de tiros. Marcelo foi atingido de raspão, mas conseguiu ainda acertar um suspeito. Os criminosos, que usavam farda de uma empresa de segurança, no momento da ação, conseguiram fugir. O capitão foi encaminhado para o hospital 28 de agosto e o quadro de saúde dele é estável. A polícia tenta agora prender os suspeitos. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Cerca de 800 quilos de drogas entre pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk foram apreendidos nesta segunda-feira no porão de uma embarcação no porto de Beruri, no interior do estado. Três homens foram presos e eles faziam a segurança da droga que estavam disfarçados de pescadores. Com eles foram encontrados um fuzil e quatro escopetas. A droga tinha como destino a cidade de Itacoatiara. Mais detalhes dessa apreensão você vê logo mais no programa agora e também a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Um levantamento feito pelo Manaus Trans colocou a Avenida Altaz Mirim, a Grande Circular, lá na Zona Leste, como a mais perigosa da capital. Os números revelaram também que o número de mortes no trânsito tem aumentado aqui na capital. Mais de 66 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. O pedestre atravessa embaixo da passarela e fora da faixa. O motorista passa do limite de velocidade permitido. Essas são só algumas das infrações cometidas no trânsito aqui na Zona Leste da capital. A Avenida Altaz Mirim é campeã de irregularidades no trânsito, acidentes e mortes também. Ainda mais aqui, aqui os carros fazem direto quando fez o sinal. A gente não sabe o que fazer aqui, que é barraca de um lado, é carro do outro, é moto, se está atravessando a pista, está horrível. Tem que ter muita atenção por causa de carro. Principalmente essas vans amarelinhas aí, se a pessoa não tem que cuidar de atravessar, pode ser atropelado. Motoristas e pedestres acusam os micro-ônibus alternativos de deixarem o tráfego ainda mais confuso. Mas eles se defendem. Às vezes é um pouco coisa de louco. Não está acostumado com isso, né? Todo dia vai e volta aqui, graças a Deus. Para mim é tranquilo, né? Mas tem gente que estranha. Este ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes aqui na Altais Mirim. É a avenida mais perigosa de Manaus, segundo Manaus Trans. Depois dela, vem a Coronel Teixeira, na Ponta Negra. E a lista não termina aí. Já a Avenida Constantino Nery ficou no quarto lugar nesse ranking das vias mais perigosas da capital. E aqui o risco é maior para o pedestre. Enquanto gravávamos, um motorista invadiu a contramão em uma manobra e esse pedestre atravessou em meio aos carros. Aqui os atropelamentos geralmente acontecem na faixa azul. A estimativa do Manaus Trans é que, em média, até maio, Manaus teve uma morte no trânsito a cada dois dias. O aumento foi de 18% se comparado ao mesmo período do ano passado. O nosso setor de engenharia tem feito a sinalização adequada para o local. Justamente por isso que os agentes procedem nas autuações quando são necessárias, por conta da sinalização. Então, eu acho que é a questão mesmo de um pouco mais de responsabilidade do condutor, de lidar com as vidas. O condutor tem que dirigir pensando no próximo. O Manaus Trans tem intensificado as campanhas educativas para conscientizar que no trânsito a preocupação com o outro também é importante. E olha, esse mês é dedicado à conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É o chamado Júlio Verde. E os especialistas, mais uma vez, chamam a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Um simples exame pode salvar vidas. E é isso que os especialistas garantem quando falam sobre a importância do diagnóstico precoce. Este mês, eles chamam a atenção especialmente para o câncer nas regiões da cabeça e pescoço, que é mais comum do que se imagina. E alguns sintomas devem servir de alerta. Ferida na boca, na língua, que tenham mais de três semanas, que ela não regride. Lesões, feridinhas também avermelhadas, esbranquiçadas, tem que ser procurado. Outra coisa que a gente tem que ter atenção, rouquidão. Três semanas com rouquidão, que mesmo fazendo tratamento você não ouve melhora, também é outro sinal de alerta. E um caroço que não era do seu pescoço, que de repente apareceu, e deu 21 dias e ele não regride. A associação de bebida alcoólica e cigarro é fator multiplicador da doença. O fumo pode aumentar em até 20 vezes a chance de uma pessoa saudável desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. Outro fator de prevalência é a infecção pelo papiloma vírus, o HPV, que tem contribuído nos últimos anos com o aumento na incidência desta doença. Pelo menos 14 milhões de brasileiros podem desenvolver o câncer de cabeça e pescoço. E um outro tipo de câncer preocupa e muito as autoridades em saúde. É o de tireoide, o segundo mais comum em todo o mundo. Acomete principalmente mulheres com idades entre 30 e 50 anos. Só perde mesmo a incidência para o câncer de mama. Rita teve que procurar um especialista devido a um sintoma que parecia simples, uma afta. Mas a pequena lesão na boca não curava nunca. Passou por vários especialistas até fazer uma biópsia e descobrir o câncer na língua. Segundo ela, a força de vontade em ficar curada foi bem maior que o sacrifício sofrido durante o tratamento. Você tem que ficar com a estrada em cima, você tem que pensar positivo, né? Você tem que confiar que você tem um Deus que vai te ajudar também. Porque eu acredito que a fé, a fé foi a que mais me salvou em relação a isso tudo. Curada há dois anos e meio, Rita leva uma vida normal. É empresária, mãe de quatro filhos, pelos quais se dedica totalmente. E o amor é recíproco. A minha mãe sempre foi guerreira e nunca desistiu de me amar e amar minhas três mães. E eu vou sempre amar ela e ela sempre vai me amar. Você tem orgulho da sua mãe? Sim. E uma igreja daqui de Manaus oferece esporte gratuito. A ideia é unir a prática esportiva e o evangelho para atrair os atletas. Salmo pratica Muay Thai. Aqui ele sente que o corpo trabalha e a mente relaxa. Ele desestressa, né? Ele é um alívio na... Acho que na maioria da vida das pessoas que treinam Muay Thai é uma válvula de escape. E tem mais luta, o jiu-jitsu. Um campeão aos nove anos, mais de 20 vitórias na carreira e sonha em ir além. Ser um mestre de jiu-jitsu, luta livre e outro esporte mais. No treino do jiu-jitsu, o jovem atleta tem a companhia do pai, que também pratica o esporte. Então é minha família toda que fazemos parte do esporte, tanto no jiu-jitsu como na luta livre. É que as filhas dele também treinam aqui, pequeninas que já se aventuram na luta. O projeto da igreja atende crianças e adultos. Aqui é tudo gratuito, equipamentos e as aulas. O Wendel é pastor e também atleta de jiu-jitsu. Ele ainda não pode ministrar as aulas, mas ajuda como pode. Eu faço visita na casa das crianças, dos jovens e até dos adultos. Sempre levo uma bíblia para dar de presente. Procuro conhecer seus familiares, procuro falar de como trabalhamos aqui. A nossa visão em si não é a religião ou a igreja, mas é mostrar que Jesus faz a diferença. Depois do treino, chega o momento da oração. São cerca de 15 minutos pregando a palavra de Deus. E tudo é feito aqui mesmo, no tatame. Com a bíblia nas mãos, todos ouvem atentos a palavra. Porque quem nos abençoa é Deus. E uma vez abençoado por Ele, homem nenhum tira. Uma vez uma porta aberta por Deus, homem nenhum fecha. Antes de ir embora, rezam de mãos dadas. E acima de tudo, crescer espiritualmente. E ensinando sempre ao próximo, o que o Senhor tem nos ensinado. E aqui nós somos bem abençoados por Deus. Isso é muito maravilhoso para mim. Me sinto muito bem. Quem vem para cá, aprende que... Se não tiver Deus, não somos nada. O projeto funciona no ginásio, ao lado da igreja Tabernáculo Batista, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Eu espero você amanhã.